É uma situação realmente um pouco complicada, esse rapaz de 22 anos, muito novo, ele chegou a se apresentar na delegacia alegando inclusive que era inocente, não é isso? Boa noite doutor. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Realmente eu fui procurado ontem pelo advogado dele pedindo que fizesse a sua apresentação, mesmo que ele queria responder, ou melhor, fazer a sua defesa nas acusações que estão feitas dentro do inquérito policial. Eu me prontifiquei a fazer a apresentação espontânea dele com um pequeno interrogatório e ele apresentou, alegou que era inocente, porém eu não fiz nem um interrogatório minucioso dele tendo em vista que eu não tenho conhecimento da investigação, ela não está a cargo do 20º DP e sim de um delegado da região lá de Montes Claros de Goiás. Doutor Gilberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite, delegado. Agora, quando ele chega na delegacia, uma das primeiras coisas que ele diz é que é inocente e que provaria essa inocência. A polícia naturalmente agora, como o próprio delegado disse, segue uma linha de investigação para descobrir de fato o que aconteceu, porque esse crime foi no ano passado, né delegado? Foi, foi em setembro do ano passado. O que aconteceu? Ele morava em Montes Claros e foi encontrado morto em um córrego em Santa Fé de Goiás, né? O local resultado da morte provavelmente será Santa Fé. Ele, todo criminoso, não estou dizendo que ele é realmente criminoso porque eu não tenho conhecimento das investigações, mas todo criminoso, a princípio, é alegar inocência para poder se defender, né? Agora, cabe ao delegado, com o doutor das investigações, com o conjunto probatório, provar que ele realmente foi o mandante do crime. Delegado, muitas pessoas se questionam em casa agora ao pensar da seguinte maneira, não tinha mais o flagrante por se tratar de um crime do ano passado e ele se entregou espontaneamente, porém, ele ficou preso. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por quê. É, o delegado lá deve ter postulado pela prisão preventiva dele e o juiz plantonista acatou, decretou e eu acessei o banco de dados, quando ele apresentou, eu dei voz de prisão e recolhi ele ao presídio.